Não me lembre que a Band News está fazendo 14 anos. Parece que foi ontem, né, presidente? Porque eu trabalho na Band News há 14 anos. Aê, Simão! E na Folha há 30. Caramba, Simão, é mesmo? Aqueles que não largam o emprego. É 14 num 30. Simão, é uma maravilha. Está aqui com a gente há tanto tempo, alegrando todas as nossas manhãs. Garantia, hein? E o ex-presidente Lula, Simão? Ah, breaking news. Mas esse é bonitinho. Boimba, Boimba. Lula está apaixonado e vai se casar. Olha só, que coisa, hein, Simão? Então não quer mais Lula livre. Como é que é agora, Simão? É, 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 hashtag Glaze enciumado. Ah, gente. Olha. Magoou, hashtag magoou. É, hashtag Glaze magoou. Ah, não, pense bem, ô, Arão. Os lulistas estão gritando, o que é? Durante dois anos, né? Lula livre. Aí ele sai da cadeia e casa. Não dá, né, Simão? Não dá. A figura livre é esse. Porque se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? É claro, é claro, é verdade. Ô, Simão, na nossa pauta está também aqui Luxemburgo. Eu não sei se é o país ou é o Profechou, o técnico, Simão. É o Profechou no Vasco. O Luxemburgo estreou no Vasco. Empatou com o Havaí um a um. Foi. Ainda bem que não foi Havaí 5-0. Agora, ô, Barão. É. O Vasco já estava na lanterna. Uhum. Aí entrou o professor e acabou a pilha da lanterna. E eu gosto do look do Luxemburgo. O look, é, Simão? É, do Vanderlei. Como é? Vanderburgo, o Luxemburgo. Como é que é o look? Ele tem a cara do Valdir Soriano. E o terno de pastor do Universal. Aquele que não é feito sob medida, não, né? Não. É técnico, como é? É terno de pastor. Compra na promoção, o número acima, né? Vamos nessa. É, promoção da Colombo. E essa mania de chamar técnico de professor, é o seguinte, então, sabe? Todo técnico chamado de professor deveria ter salário de professor. Aí, caramba. É mesmo. É o contrário, né? Ou todo professor deveria ter o salário de técnico. Ah, ia ser uma maravilha. É isso, Carla? É isso, Simão. A nossa política é essa, para a educação. Ô, Simão, sabe que no fim de semana eu passei lendo várias análises sobre aquela carta que o presidente Bolsonaro acabou repassando aí no WhatsApp da galera. E eu confesso que eu li e li e não entendi nada. Você tem alguma explicação para aquilo, presidente? Porque ele diz que o Brasil é ingovernável. É ingovernável, exatamente. Ingovernável é o povo dele. Cada um fala um negócio diferente. Ingovernável é a família. Tem uma explicação aqui, Barão. Tem uma explicação? Mas olha aqui, o twitteiro Rodrigo Venades... Certo. Ele revelou a carta de renúncia do Bolsonaro. Peraí, peraí, peraí. Isso é uma notícia... Boemba, Boemba. Boemba. Boemba, vamos lá, Simão. Saio do Twitter para entrar no Orkut. Isso é quase um suicídio. Ainda existe o Orkut? Poxa, eu nem sabia. Não, por isso é que... A nuvem, né? Tinha aqueles grupos, né? Tudo mais. É, saio do Twitter para entrar no Orkut. É a comunidade. Comunidade. Comunidade do Orkut. É isso aí. Ô, Simão, para finalizar, você mandou uma placa aqui para a gente. É interessante, Simão. Vamos ouvir. Tem uma placa aí que é na porta de uma propriedade. Proibida entrada. Intrusos vão levar chumbo. Sobreviventes vão levar chumbo de novo. Não adianta se fingir de morto. Sabe aquela coisa? Sei, sei. Mais ou menos vivo, né? É. Você tem que ter dentro no chão, a gente tiroteia e finge de morto, né? Não. Vai levar chumbo de novo. O brasileiro é cordial. É, depois do povo sem medo do quimjão. É. Não precisa. Ô, Simão, nesse aniversário da Bandirinha do Zé FM, 14 anos no ar, eu quero te mandar um grande abraço. Valeu, Simão. E amanhã tem mais, tá bom? Hasta amanhã, Ana. Vai começar. Aí, ó. Boimba Boimba com José Simão. Oi!